Você está ouvindo a Rádio Terceiro Andar, na frequência da Fafiche. A comunidade acadêmica se enche de expectativas toda vez que há mudança de reitoria. No mês de março, a professora Sandra Goulart Almeida se torna a nova reitora da UFMG, junto ao vice, professor Alessandro Moreira. Mas você sabe o que faz uma reitora? Como são escolhidos? Qual é o tempo de mandato? Não se preocupe caso você não tenha respondido alguma dessas perguntas. É sobre este assunto que nós falaremos agora. A reitoria é o órgão administrativo máximo de uma universidade. Ela é composta por outros órgãos menores, chamados pró-reitorias, que têm responsabilidades específicas. Um exemplo é a PROEX, a pró-reitoria de extensão, que, como o próprio nome já diz, cuida dos assuntos relacionados à extensão. Assim como a PRPQ, pró-reitoria de pesquisa, cuida dos projetos de pesquisa. O reitor representa a universidade, planeja e decide atividades relacionadas a ela e tem como responsabilidade definir e coordenar as pró-reitorias e secretarias, além de cuidar das propostas orçamentárias da universidade. Na UFMG votam na consulta os professores, servidores e técnicos e, por fim, os alunos. O peso do voto de cada classe é diferente. Os professores têm 70% do peso, os servidores e técnicos têm 15% e os alunos também têm 15%. A última consulta aconteceu em novembro de 2017. Teve como vencedores a chapa Sandra, da Faculdade de Letras, e Alessandro, da Escola de Engenharia. Ela para reitora e ele para vice. Eles a assumem no mês de março de 2018 e vão ter quatro anos de mandato. Nós perguntamos, qual a expectativa para esta nova reitoria? Então, o que vem à UFMG? O Igor Hernani, representando o DCE, diretório central acadêmico, disse o que espera. A gente tem uma perspectiva muito boa em relação à nova reitoria. A gente já trabalha com a professora Sandra Goulart, atual vice-reitora e futura reitora, há algum tempo. Nosso relacionamento é muito bom. A gente considera ela uma das principais responsáveis pela expansão da política de acesso à universidade. O que tem rolado na UFMG nos últimos anos é a política de cotas, a implementação progressiva, que desde o ano passado já está a 50% das vagas, a expansão da moradia e alguns outros projetos que a gente considera muito bons para os alunos. Gabriel Lopo, estudante de jornalismo e coordenador do DA Fafiche, diretório acadêmico, também nos deu a sua opinião. Temos boas perspectivas. Acho que o diálogo tem melhorado, esse é um ponto importante. A pró-reitoria de assuntos estudantes aumentou o diálogo com os estudantes. No entanto, acho que tem alguns desafios ainda, que é conseguir democratizar mais as políticas de permanência, de assistência estudantil, fazer um debate melhor com os estudantes, conseguir conversar mais com as entidades, flexibilizar a realização de eventos e festas na faculdade. Mas a expectativa geral é que nós possamos avançar quanto a isso. E como voz dos estudantes, Vinícius Alves, graduando da Engenharia Aeroespacial, e a mestranda Edna Ângelo. O reitor mesmo eu não conheço muito, mas o vice-reitor era diretor da Escola de Engenharia, então a gente já conhece. Nos projetos que eu participo na escola, eu tive muito contato com ele, então a minha expectativa é que, estudando na vice-reitoria, ele vá fazer mais coisas para melhorar esses projetos de extensão na Escola de Engenharia e talvez na UFMG toda. Então a minha expectativa é boa com a troca. Na verdade, eu sei que a nova gestão da reitoria, reitora, era vice-reitora da gestão anterior. Então eu acredito que ela deve dar continuidade às boas práticas que vêm se envolvendo na universidade. E a minha expectativa é positiva quanto a isso. Agora que você já sabe o que faz uma reitoria, o que vem por aí, UFMG? Esse programa foi produzido por Isabela Balen, João Victor, Thiago Rodrigues e Tereza Cristina. Eu sou a Tereza Cristina. Eu sou o João Victor Simão. Até breve. Você acabou de ouvir o programa da terceira temporada da Rádio Terceiro Andar. Para saber mais, acesse o nosso site e as redes sociais. No Facebook e no Instagram, você procura por Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o nosso site. www.radiotereiroandarufmg.wordpress.com E aí E aí E aí E aí E aí E aí